Paysandu, Comissão Técnica, define cronograma de atividades da primeira parte da pré-temporada. Em contrapartida, a direção bicolor diz que continua de olho no mercado e deve anunciar contratações nos próximos dias. O Departamento de Futebol Bicolor divulgou o cronograma de trabalhos da primeira etapa da pré-temporada do clube, que será realizada ainda neste dezembro, quase um mês antes da estreia do time no Campeonato Paraense, marcada para o dia 20 de janeiro, contra o Santa Rosa, no Mangueirão. O elenco se apresenta na próxima quinta-feira, 14, no Estádio da Curuzu. A pré-temporada foi dividida em duas partes, a primeira em Delém, que vai até o final do ano, e a segunda, de 3 a 19 de janeiro, em Barca Arena, região nordeste paraense. Durante a maior parte dos dias de trabalho, os jogadores terão treinos em dois períodos, com uma pausa no Natal, de 23 a 25 de dezembro, e no Réveillon, de 30 de dezembro a 1 de janeiro. Antes do início das atividades, os atletas passarão por procedimentos padrão, incluindo uma série completa de exames médicos e cardiológicos, além de avaliações físicas e fisioterapêuticas. Nesta quinta-feira, 14, estarão em Delém os seguintes jogadores, Cláudio Vitor, Gabriel Bernardi e Matheus Nogueira, goleiros, Lucas Maia, Nailor, Paulão e Wandersons, zagueiros, Edilson, lateral-direito, Jefferson, lateral-esquerdo, João Vieira e Netinho, volantes, Juninho e Robinho, Meias, Roger e Vinícius Leite, atacantes. Os jogadores Diogo Silva, goleiro, Brian, lateral-direito, Gabriel Bispo, volante e Yuri, atacante, que continuam de férias conforme o período estabelecido por lei, devem chegar à capital paraense após o Natal. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o coachou da notícia.